E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu sou o Daniel Dornelles e tenho uma pergunta. Você conhece esse pintor, hein? Então, solta essa vinheta, rapaz! Sejam todos bem-vindos ao quadro Você Conhece Esse Pintor? E nesse meu quadro de entrevistas eu recebo os meus grandes amigos e amigas da pintura para estarem batendo aquele papo, para contarem sobre a sua história e falarmos sobre o nosso mundo da pintura. Hoje, pessoal, eu tenho a honra de estar conversando com elas, essas meninas que são incríveis e vêm realizando um trabalho mais incrível ainda! E elas estão aqui hoje para contar sobre a sua história, falar sobre a sua trajetória no mundo da pintura e muito mais! Meninas, a obra! Muito obrigado, minhas queridas, por terem aceitado o convite! Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse quadro! E aí, meninas! Bora começar essa conversa? Oi, Daniel! Tudo bem? Oi, Daniel! Tudo bom? A gente que agradece pelo convite de estar participando desse quadro tão especial! Especial são vocês, meninas! Mas para começar, se apresentem! Quem são as meninas à obra e de qual cidade que vocês são? Eu sou a Clara, eu sou a Camila, a gente é de São José dos Campos, do interior de São Paulo. Pessoal de São José dos Campos, aquele abraço bem apertado para vocês, viu? Tamo junto! Meninas, contem para nós com quantos anos vocês começaram na pintura? E compartilha com a galera como que foi a primeira experiência de vocês! A gente começou na pintura faz mais ou menos uns sete anos. Eu estou com 39, eu estou com 34. A gente pintou a casa de uma amiga em comum, né? E o serviço foi bem bacana, a gente já começou logo fazendo uma pintura e um grafiato também na área de churrasqueira dela. Ela amou o final do serviço e foi assim que foi o nosso começo. É, pessoal! Eu falo que as meninas é braba! Como que foi a primeira experiência na pintura? Bom, começamos pintando uma casa e fazendo um grafiato. Já começaram, ó, rimpando na textura! Não é brinquedo não, hein, meninas! Bom, compartilhem com nós como que surgiu o Meninas a Obra e de onde veio a ideia de vocês duas se unirem para realizar esse trabalho incrível! Daniel, a Meninas a Obra surgiu porque eu e a Camila a gente já é parceira de trabalho já faz muitos anos, né? A gente trabalhou antes de fazer esses trabalhos, né? A gente trabalhou numa loja de tinta, então a gente já era parceira de trabalho há muito tempo. Eu trabalhei na área de comércio durante 18 anos e a Camila durante 10. Então a gente trabalhou aí 10 anos juntas e a partir desse primeiro trabalho que a gente fez, né? Nessa casa dessa amiga nossa, em comum, começou a surgir a ideia de prestar o serviço, de trabalhar com a pintura, porque a gente tem uma bagagem muito grande, né? De experiência na construção civil e acabamento, né? E a gente começou a fazer esses bicos, indicação, amigo do amigo, do amigo, do amigo. E aí começou que a demanda ficou insustentável trabalhar nos dois lugares e aí já faz uns dois anos que a gente só se dedica a Meninas a Obra. Vocês vêm realizando uma verdadeira transformação nas obras de vocês e também dando um exemplo de organização e um trabalho bem realizado. Mas eu quero saber de vocês, meninas, o que uma profissional e um profissional precisam ter perante a sua obra? Daniel, numa obra, pra mim e pra Camila, é primordial ter organização, limpeza, cronograma. Cronograma pra gente é importantíssimo. E eu acho que a gente tem que ser a solução dos problemas dos nossos clientes, né? Dando ideias quando for possível, quando precisar. Eu acho que a gente precisa ser muito profissional, a gente tem que ser profissional, buscar sempre a excelência, né? Exatamente. Trabalhar com o máximo de silêncio, né? Incomodar menos porque tem lugar que a gente trabalha, é lugar vazio, mas tem lugar que tem pessoas, né? O cliente mora na casa. Então assim, você incomodar o menos possível e realmente você ser a solução dos problemas do seu cliente e não criar mais problema pro seu cliente. Então eu acho que numa obra, esses são os requisitos principais que qualquer profissional da pintura tem que ter. Eu quero saber das meninas, hein? Quais as ferramentas mais necessárias no dia a dia de vocês? Então Daniel, pra gente, ferramenta necessária pro dia a dia são ferramentas boas, de boa qualidade, né? É rolo de boa qualidade, uma trincha de boa qualidade, é uma desenpenadeira de boa qualidade e além de ter maquinário, né? De ter lixadeira, de ter uma boa pistola pra pintura, de ter martelete. Esse tipo de maquinário que ajuda a gente no dia a dia, né? Pra facilitar o nosso trabalho. Quem acompanha o quadro Você Conhece Esse Pintor sabe que eu sempre bato nessa tecla que é lugar de mulher é aonde ela quiser. Pois é, e eu fico muito feliz do tempo estar passando e eu estar recebendo aqui a mulherada para dar a entrevista, para falar sobre a sua história e a sua opinião sobre as mulheres na profissão. Então, meninas, minhas queridas, deixe um recado para a mulherada que está assistindo a esse vídeo, que já trabalha com a pintura e que deseja começar nessa nossa profissão maravilhosa. Pois é, Daniel, é exatamente isso. Lugar de mulher é aonde ela quiser. E eu acho que o recado que eu e a Camila, as meninas à obra, pode dar para as nossas colegas, para as nossas companheiras que já estão no ramo da pintura ou que desejam entrar, né? Ingressar para esse ramo também, é que você precisa ter força de vontade, você precisa ter atitude e profissionalismo. Eu acho que você levar o seu lado humano, o que eu quero dizer? Você levar o seu caráter para o seu profissional e você atender os seus clientes da melhor maneira possível, você vai longe. Eu e a Camila, a gente preza muito pela excelência, a gente preza pela confiança que os nossos clientes depositam na gente e isso para a gente não tem preço, é de um valor inestimável. Então, mulherada, arregaça as mangas, a gente é capaz de tudo que a gente quiser. É só você ter força de vontade que a gente vai longe. Meninas, o pessoal está querendo saber quais as redes sociais das meninas à obra para todos que estão assistindo, acompanharem o trabalho de vocês, que é incrível. E eu falo sempre, bato no peito e afirmo, eu sou fã número um de vocês. E pessoal, para quem não nos conhece, para quem não nos acompanha ainda e quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, quer nos acompanhar no nosso dia a dia, dos nossos trabalhos, dia a dia das obras, o nosso Instagram é meninasaobrasjc, tudo junto. E também a gente tem uma página no Facebook que é meninasaobra. Entrem lá, acompanhem e curtam que a gente vai ficar muito feliz. Cara e Camila, eu não tenho palavras suficientes para agradecer a presença de vocês aqui nesse quadro. Muito obrigado por disponibilizarem do seu tempo perante a tanta correria que eu acompanhei nesses últimos dias para estarem aqui contando a história de vocês, falando sobre o nosso mundo da pintura, deixando um recado para a mulherada. Meninas, é uma gratidão enorme ter vocês aqui nesse quadro. Eu sou fã número um de vocês e para mim foi um privilégio estar aqui conversando com vocês, viu? Contem sempre comigo. Eu sou fã de vocês e melhor ainda, eu sou amigo de vocês, meninas! Muito obrigado! Daniel, a gente que agradece o convite, obrigada por poder participar desse quadro incrível. É isso mesmo, Daniel. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho para vocês o nosso trabalho. Estar valorizando a nossa comunidade de pintores e pintoras. E eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa entrevista. Espero que vocês tenham gostado de a gente mostrar um pouquinho, né, da nossa história e do nosso dia a dia para vocês. Até a próxima, pessoal! Obrigada! Obrigada! Até mais! Salve! Esse foi o quadro Você Conhece Esse Pintor? E o nosso próximo convidado? Será que você conhece? O quadro Você Conhece Esse Pintor é toda sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui, ó, no Daniel Dornelles Pinturas. E também no YouTube. Então, pessoal, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal do YouTube, pois isso ajuda e fortalece demais o meu trabalho. E ajuda a levantar essa bandeira da qual eu tanto luto e tanto levanto, que é pintores e criadores de conteúdo. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço bem apertado e vamos aproveitar, ó, que está calor e venham comigo, assim, ó, chama! Até a próxima, pessoal! Tamo junto! Tchau!